Olá nação, com o Brunelho de todo o Brasil, esse é o canal Flávio Gonçalo, meu nome é André Ricardo e todos os dias, como vocês sabem, estamos aqui trazendo notícia do Mengão. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos e um deles é que o nosso goleiro Gabriel Batista está sendo emprestado para o Sampaio Correia. Então o Gabriel Batista que chegou até a ser titular em 2021, em alguma ocasião, está indo para o Sampaio Correia e o Santos desistiu do René porque o Flamengo demorou ali a responder. Na verdade o Flamengo fica nessa questão aí porque tem Benfica, por exemplo, está de olho no Ramon, que é o reserva de Felipe Luiz. Então o Flamengo fica numa corda bamba ali porque ficaria apenas com duas laterais. Então está segurando o René. O Flamengo, na verdade, não queria emprestar o René para o Santos não, apesar da torcida não gostar do René. Eu também não gosto, mas enfim, o jogador vai continuar em 2022 no Flamengo. Eu vou começar falando aqui sobre cinco mentiras que contam sobre o Flamengo, mas eu só vou revelar uma hoje. Cada dia eu vou desmistificar essas mentiras que falam sobre o Flamengo. Uma delas, que é a primeira, é que o Flamengo foi rebaixado em 1995. Em 1995, os antes dizem aí que o Flamengo foi rebaixado. Na verdade foi o primeiro ano que a vitória passou a valer três pontos. E naquele ano o Flamengo ficou sim em vigésimo lugar. Vigésimo. Eram 22 clubes, o Flamengo ficou em vigésimo. Sendo que o regulamento só previa rebaixamento de dois clubes, que foi o União São João e Pai Sandu, que foi o vigésimo segundo e vigésimo primeiro. Naquele ano não eram quatro clubes que eram rebaixados. E eles aproveitam isso, porque depois o regulamento mudou, para dizer que o Flamengo foi rebaixado. Mentira. Mentira, mentira, mentira. O Flamengo nunca foi rebaixado. Aliás, tem um outro caso desse lá em 1933. É bom falar logo isso aqui. Em 1933, eles também dizem que a gente foi rebaixado no campeonato carioca. Outra mentira. Por quê? Na verdade, naquele ano, naquela época, na verdade, não tinha nenhuma organização, não existia nem segunda divisão. Os clubes eram convidados. Eram seis clubes. Era Flamengo, Vasco, Botafogo, Bom Sucesso. Bom, enfim, eram seis clubes. E o Flamengo realmente ficou em sexto lugar nesse torneio aí. Mas não existia segunda divisão para subir e descer. Então, eles dizem que o Flamengo foi rebaixado. Outra mentira. Entendeu? Eles pegam esses negocinhos, dava para dizer que o Flamengo foi rebaixado, mas, na verdade, quem foi rebaixado foram eles, até para a terceira divisão. Um aí foi até a terceira divisão. O outro quatro vezes rebaixado. O outro três vezes. Enfim. E o Flamengo está aí, tranquilo. Mas vamos falar aqui agora o seguinte, galerinha. Douglas Costa. Cara, é muita especulação, Jesus Cristo. Mas eu acho que nesse caso aqui do Douglas Costa, que é aquele camisa 10 lá do Grêmio. Um jogador bom de bola. Bom de bola. Parece que ele e o Grêmio entraram no acordo e o contrato foi rescindido. E o jogador está aí disposto e disse que queria jogar no Flamengo. Deseja jogar no Flamengo. E o importante é dizer também é que o jogador, além de familiares aqui no Rio de Janeiro, tem casa aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu espero que o Flamengo esteja aí aproveitando, porque é uma oportunidade única esse jogador trazer praticamente de graça para o Flamengo. Ele ia compor o meio de campo ali e ia tentar brigar ali por vaga. Aí é com ele, meu irmão. É, chega aí, mas vai ter que chegar aqui rachando, hein? Porque Paulo Souza está comendo o couro da galera. Mas o Paulo Souza não está só comendo o couro da galera não, rapaz. Ontem era previsto um treinamento na parte da tarde. Certo? Naquele sol escaldante. E o que aconteceu? O Paulo Souza fez uma... fez uma coisa muito maneira que deixou todo mundo muito feliz ali no Flamengo. Ele cancelou o treinamento da parte da tarde e promoveu um churrascão para os jogadores principais, para os jogadores que vão disputar os três primeiros jogos do Campeonato Carioca, para os funcionários, para a comissão técnica e até alguns familiares, galera. O Paulo Souza sabe fazer a coisa. Eu só espero que dentro de campo isso se reflita, né, cara? E traga aí muito sucesso para esse técnico aí, que eu já gosto muito para caralho. Eu, sinceramente, eu sou iludido, né? Eu sou aquele flaminista que se ilude fácil, fácil. A gente tenta se policiar, cara, mas a gente vê. Vocês vão ver aí, daqui a pouco eu vou botar no final, vocês vão ver o que o Davi Luiz falou sobre o telão do Paulo Souza. Eu vou botar um videozinho aí no final. Fica até o final aí, tá bom? E aí vocês vão ver como que os jogadores estão gostando. O que era lá, burburinho, lá no começo, assim que começou o treinamento, né, primeiro, segundo dia, que o Paulo Souza implementou regras e o Caramba 4, teve algum jogador que, pum, tentou... Mas agora, galera, galera, agora, tanto o Davi Luiz, Felipe Luiz, Gabigol, Diego Rivas, essa galera tá adorando o trabalho, tá vendo evolução e isso é importantíssimo pra, né, a hegemonia do grupo. Então, galera, é isso aí. Fique agora aí com o que o Davi Luiz falou, o vídeo aí. Tem uma entrevistazinha também com o Paulo Souza comentando também sobre esse assunto, por que ele não fez isso em outros clubes, tá? Então, fiquem aí e se inscrevam no canal, obviamente. Tem que se inscrever no canal, pô, porque você não perde nada aqui. Ative o sininho de notificação, tá bom? E no mais, fiquem todos com... E... Eu acho que isso vai nos ajudar a corrigir esses erros diários, esses pequenos erros, que você vendo ali a imagem te ajuda bastante. Lá fora tive a oportunidade onde a gente tinha seis câmeras sempre, todos os dias, no treino. Então, depois dos treinos, a gente tinha alguns... alguns vídeos individuais pra gente melhorar. Mas aqui, agora, tendo esse telão pra todos nós, também é bom que a gente consegue todo mundo assistir ao mesmo tempo. Baseado nas imagens, o treinador orienta os jogadores. E, se for preciso, interpretação corporal. Vamos introduzir algo que ainda não fizemos noutros clubes, porque falta de recursos para podermos ajudar o nosso jogador, nosso atleta, a reconhecer, a nível visual, aquilo que nós entendemos do adversário, aquilo que entendemos nós mesmos, que tipo de estratégia é que nós vamos ter para cada jogo. E um erro, de repente, não meu, mas de um companheiro, você pode também aprender e já não fazer isso também dentro do jogo, provavelmente no treino. Então, acho que vem nos ajudar bastante, vem qualificar o trabalho e vem nos ajudar a aprender ainda mais.